O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo, Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou, Disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E só de pão o homem viverá, Mas de toda palavra Que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes nesta paróquia de Santa Rita de Cássia, Querido irmão de fé, irmã de esperança, Aqueles que nos acompanham pela rede Santa Rita de Comunicação, Você da web rádio que me ouve, Onde quer que esteja, na grande Ribeirão Preto, na região metropolitana, E a você da página do Youtube, em qualquer parte do Brasil. Mais uma vez, Temos aí a liturgia que fora proclamada. Meus irmãos, minhas irmãs, Diante da liturgia de hoje, Nós podemos afirmar com toda certeza De que nós somos convidados A ficar mais atentos As intervenções que Deus sempre Ele faz na nossa vida. E devemos também a todo tempo Sermos gratos por tudo aquilo que Ele nos oferece. Ou seja, Em outras palavras, Resumindo tudo isso, Precisamos confiar Mais no desígnio de Deus. Confiar na sua força, Na sua proteção, Como um pai que sempre quer o melhor Para os seus filhos. Deus, Na primeira leitura, Percebemos aqui Que Deus fez o milagre Tão desejado Por Tobite e Sara. O anjo Rafael, O Deus que cura, Enviado pelo Senhor, Providenciara o remédio Que abriu os olhos Do pai de Tobias, Tobite. E ele agora Conseguia enxergar a luz E o seu filho, E o seu filho, Que voltara de viagem. Sara, Antes amaldiçoada e desprezada, Encontrara o homem que Deus lhe havia Destinado, E com ele se casar. O Senhor havia Retirado o próbio Que pesava sobre ela. Todos nós somos pecadores, Mas a graça de Deus, Quando estamos arrependidos, Deus faz operar as suas graças Em abundância. Por tudo isso, Agora, Só lhes restava Bendizer o santo nome Do Senhor. E agora, Com todas as maravilhas Na vida, Na família dela, Louvava e agradecia A Deus, Mudança de vida, Vida nova, Podendo agora Prosseguir Fazendo, Seguindo a vontade De Deus. Provados, Purificados, Eles aqui Mantiam-se firmes Na oração. Mesmo diante Da cegueira De tantas coisas Que aconteceram, Eles permaneceram Fieis. Não perderam a fé. Por isso, Foram atendidos Em suas preces. Meu irmão, Minha irmã, Quando pedimos a Deus E não alcançamos, Não podemos desistir. Temos que ser insistentes, Mesmo que pareça Ser tão demorado. O tempo de Deus É diferente do nosso. O nosso é cronológico, É por hora, Minuto, Segundo, Dia, Mese, Semana, Anos. O de Deus É diferente. Deus é eterno. Então, Aqui eles Não perderam a fé, Rezaram, Confiaram, E o milagre aconteceu. Que sirva de exemplo Para nós também, O testemunho dos homens E das mulheres da Bíblia. Quantas pessoas Perseverantes Na fé, Não desistem, São fiéis, E Deus faz a obra Acontecer na sua vida. Nunca poderemos, Meu irmão, Minha irmã, Que me acompanha, Você que está aqui, Não poderemos jamais Desanimar. E depois, De tudo passado, Só nos resta A alegria do louvor, O contentamento do coração, Para mostrar ao mundo Que o Senhor nos abençoa, Mesmo diante, Durante uma tormenta. A mão do Senhor Está sempre Voltada para nós. E Ele age no tempo, Na hora certa, Que é o melhor Para a nossa vida. O momento da aprovação, Também é o momento da graça. Nós cristãos, Devemos saber isso. Na hora da aprovação, É o momento da graça. Não é o momento do desespero, Não é o momento da revolta, Não é o momento De ficarmos bravos com Deus. O tempo em que o Senhor, Ele nos exercita, Para assumir a vida nova, Que Ele nos reservou. Às vezes, Mudanças de atitude, Às vezes a cura, Uma graça, Um pedido que você tem, Que você almeja. O tempo de Deus chegará. Portanto, Não desanime. Precisamos sempre confiar mais, Nos desígnios de Deus, E louvá-lo, Por tudo o que nos acontece. Por isso que a própria palavra diz, Em todo momento, Dai glória a Deus. Em todo momento, Glorificai a Deus. Não é motivo de resmungar, Não é momento de se revoltar, Porque aconteceu isso comigo, Porque aconteceu isso com a minha família. A cruz que é nossa, Cada um deve abraçar. E eu já falei aqui, O sofrimento faz parte da nossa caminhada, De seres humanos. Deus não quer, Mas às vezes permite, Para que nós possamos, Nos voltar mais para Ele, Sermos melhores. Já no evangelho de Marcos, Que hoje ouvimos, Aqui, Os mestres da lei, Perturbavam, As pessoas, Com sentimentos, Com ensinamentos, Melhor dizendo, Enganadores. Porém, Com muita simplicidade, Jesus, Jesus é aquele, Que ensinava, No templo, As coisas, Que lhe eram reveladas, Pelo Pai, E orientava, O povo, Para distinguir, As coisas do alto, Com as coisas, Do, Da terra, Do mundo. Jesus é aquele, Que sempre fala, Num linguajar simples, Não num palavreado, Difícil, Mas é aquele, Que sempre, Ele vai, Expressar, A vontade do Pai, Nos ensinamentos, Nas parábolas, Nas histórias, Naquilo que era, Cotidiano do povo, Para que eles, Assimilasse, Entendesse bem, Aquilo que Jesus, Que o Pai, Que era a vontade do Pai, Que era a vontade, Ensinamento de Jesus, Para todos nós. Hoje também, A humanidade, Se confunde, Com as aparências, Como o que é superficial, Às vezes, Tirando conclusões, Precipitadas, De tudo o que acontece, Quantas pessoas, Nós podemos ver, Nas redes sociais, Quantas pessoas, Às vezes, Dão, Testemunho, Opinião, Como se fosse, Juiz, Como se fosse, Advogados, Como se fosse, Médicos, Como se fosse, Teólogos, Como se fosse, Pessoas especializadas, Na área, Cada uma, Tem, Um pensamento, E acha, Que a sua opinião, É a verdadeira, E isso também, Tem no nosso mundo, Quantas pessoas, São enganadas, Por conceitos, Por definições, Por opiniões, Que as vezes, Também confunde, A cabeça do povo, Jesus, Jesus, Jesus aqui, Via nos mestres da lei, Que perturbavam as pessoas, Faziam ensinamentos errados, Ensinavam, Pregavam, E aqui, Também hoje, Na humanidade, A gente vê isso, Para os que tem conhecimento, Das coisas, Ensinadas por Jesus, Porém, O Espírito Santo, Ele esclarece, Tudo de acordo, Com a sua vontade, Nós temos, O Espírito Santo, Que nos ilumina, Por isso, Eu sempre digo, Todos os dias, Deveríamos pedir, Na oração, Do Espírito Santo, Ao levantarmos, O conhecimento, A sabedoria, Para fazermos, A vontade de Deus, E a oração, Do Santo Anjo, Para o Senhor, Nos proteger, E abençoar, Em cada dia, Então aqui, O Espírito Santo, É aquele que esclarece, Tudo, De acordo, Com a palavra, De Deus, É o mesmo Espírito, Que já, Naquele tempo, Motivava Davi, A reconhecer, Em Jesus, O Messias, O Filho de Deus, O salmodeava, Em versos, A nós, Também, Nos é dada, A chance, De cada um, Discernir, Por meio, Do Espírito Santo, O que é de Deus, E o que é dos homens, Isso nós devemos, Pedir sempre, Ao Espírito Santo, Para que você, Trilhe sempre, O caminho de Deus, E não o caminho, Que é, O humano, Que é do mundo, Não podemos, Ficar, Com os mestres, Da lei, Como os mestres, Da lei, Limitados, As nossas, Próprias, As hipóteses, E guiado, Pela nossa, Humanidade, Restrita, Querendo tirar, A prova real, Das coisas, Espirituais, Tem muita gente, Em outras palavras, Esse texto aqui, Daquilo que eu, Acabei de falar, Resumindo, Muita gente, Que nunca fez, Teologia, Que não tem conhecimento, Nenhum, Quase, De Bíblia, Acha que engoliu, O Espírito Santo, Com pena e tudo, E a sua, Opinião, É que tem mais, Valia, Não podemos, Ser assim, Não podemos, Ficar, Como os mestres, Da lei, Aí, Limitados, As nossas, Próprias, Hipóteses, E guiados, Pela nossa, Humanidade, Não podemos, Somos, Chamados, A confiar, Na luz, Do Espírito Santo, Que Deus, Derrama, Sobre nós, Para, Que nos esclareça, Nos eduque, Sempre, Nas coisas, De Deus, Quem tem, O Espírito Santo, Trilha, Na estrada, De Deus, Quem, Não tem, O Espírito Santo, Quem, Prefere, A luz, Do mundo, Anda, Apenas, Pelos atalhos, Da vida, E quem, Anda, Nos atalhos, Da vida, Não chega, A lugar, Nenhum, Que você, Peça, Sempre, O paráclito, Ou, Adevogado, Aquele, Que nos orienta, E que dá, Sabedoria divina, O Espírito Santo, Para, Prosseguir, A nossa caminhada, E entendermos, A vontade, De Deus, Na nossa vida, Que Deus, Te abençoe, Grandemente, Nesse instante, Santa, Orçoo, Que você, SINCE,